Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e diretamente da conferência da Sony na E3 2015, chega um vídeo do Batman Arkham Knight, game que chega no dia 23 agora de junho. Nele o destaque foi para a missão especial de Pesadelo do Espantalho. Ela é exclusiva do Playstation 4 e tem gameplay em primeira pessoa e direito à aparição do eterno Coringa. Se liga no vídeo e se inscreve no canal para não perder toda a cobertura da E3 2015, beleza? Até mais, valeu e tchau! Música 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 9 meses atrás, o Joker foi cremado. Eu pressi o botão e perguntei o maluco de mim mesmo. E então... Nós esperamos. Gotham se abrindo por a luta inéditaável do poder. Mas não veio. O crime realmente caiu. Lá no fundo, eu sabia que a guerra estava chegando. Eu estava apenas esperando para alguém tirar o trigo. Saqq become ligado. O próximo serviço. O conforto com um bacon no lado. 5 meses no mês. 6 meses ao mês. Hamunga? Os pai nunca estão tendo embora de Believeme. Ei, eu me desculpe de interromper a sua oficina de oficina, Owens, mas há um cara de fumar lá em um bocadinho. Espera aqui, eu tenho uma palavra. Desculpe, senhor, não há fumar aqui. Desculpe, desculpe, desculpe. Tchau, tchau. Tchau.